Quem disse que criptomoedas, bitcoin, não é dinheiro real. Pelicamoney, é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira pro seu banco. Link embaixo, clica aí. Estamos lascados, pessoal. Embaixador argentino discute moeda única com Haddad. Enquanto também abordou cooperação comercial entre Brasil e Argentina. Ai, gente, a Argentina tá toda lascada, tá bem pior que o Brasil. E se for pra gente fazer alguma parceria, tem que ser alguma coisa ganha-ganha, né? Ou seja, os dois têm algum benefício, né? Que benefício a gente vai ter trabalhando com uma moeda única com um país que está em crise financeira? Que benefício a gente vai ter em relação a isso? Eu não consigo enxergar nenhum. Eu entendo essa ideia de ajudar o próximo, mas ajudar com base no sangue brasileiro? Até então, o pessoal falava dessa moeda única, né? O Cabo da Ciôla, há muito tempo atrás. Ah, ursal, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Daí veio a dona comunilse, o senhor Leon. Falou, não, ó, ursal foi uma palavra que surgiu no Reddit há muitos anos atrás. Era uma pessoa que tava fazendo uma brincadeirinha. E na época, o Olavo de Carvalho, ele chegou até a rebater. Falou, olha, independente de qual seja o nome, a coisa realmente existe. E tem gente, inclusive, que até hoje pensa que o Foro de São Paulo é uma conspiração, né? Que não se lembra que isso daí foi publicado, foi capa do Estadão, foi capa do Folha de São Paulo, foi capa da Veja. O pessoal não se lembra disso. Agora, que tá com essa história aí de, é tudo bem, Cabo da Ciôla é muito doido, muito doido, 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 doido. Mas nisso ele tinha razão. A gente não tem como negar. Sim, uma União Monetária é o que vai tornar os países como um bloco só. Uma divisão que no mundo, provavelmente, culminará em um conjunto de dez blocos. Não vão mais ser países, vão ser decisões por blocos. E a América Latina, muito provavelmente, será um bloco. Puro e simplesmente isso. Então, eu tava vendo essa história se desenvolver, mas agora a conversa tá ficando mais séria. O governo mal começou e já tão aí com essa ideia da moeda única. Esse absurdo que vai ferrar com o Brasil. CFO desviou milhões de dólares de rodadas de investimento e perdeu tudo em criptomoedas. E quando a gente olha o mercado das criptomoedas, a gente sabe que, muitas vezes, você não tem como provar que você fez certas coisas que fez. Você não tem como dizer, você não tem como mostrar. Tá tudo registrado ali na blockchain, mas muitas vezes você pode declarar, comprei aí com o vendedor P2P, ele não tem registro da compra. Eu também não, eu não tenho aqui o código de carteira. Ou então, ah, eu fui hackeado, sei lá, fiz trade, enfim. Tudo pode dar errado. E ao mesmo tempo, você pode fingir que tudo deu errado. Afinal, como tá em criptomoeda, quem é que vai provar que o seu dinheiro não está em uma carteira guardadinha por você, pra você aproveitar quando a situação estiver melhor? Então, de mesmo modo, eu vejo essa situação aqui, eu não sei se eu tô cético demais, se eu tô ficando muito chato, ou muito velho, ou eu não consigo mais acreditar nas pessoas. Mas assim, o cara tinha as ferramentas pra fazer parecer que ele perdeu o dinheiro, pra não precisar pagar as pessoas. Ele tinha as ferramentas, ele tinha motivação. Por que não ele, talvez, realmente não tenha feito isso, né? Não sei. E olha só, de acordo com o portal do Bitcoin, uma matéria da Soria Norato, rei do Bitcoin, Cláudio Oliveira, apaga a conta no TikTok após ser exposto por reportagem. Bom, eu tenho até o vídeo salvo aqui, mas eu não vou mostrar, né? Porque assim, se ele já apagou, então também não tá mais na rede mundial de computadores. Eu não vou ficar expondo algo assim. Mas eu cheguei a, inclusive, até mostrar em uma live, né? O Cláudio Oliveira, aparentemente, se divorciou, conseguiu uma... Eu, inclusive, achei até que era a filha dele aqui, né? Falei assim, ah, não sabia que ele tinha filha. Daí que eu vi que as carícias estavam meio diferentes, assim, eu percebi que não era a filha dele. Mas, enfim, então ele acabou criando uma conta no TikTok. Essa mocinha aqui, que vocês estão vendo, ela também tem uma conta no TikTok. E foi publicado, não sei se foi na conta dele ou na conta dela, mas tava público até então. E um vídeo aí dos dois se abraçando, ah, não sei o quê, cheio de chamego e tudo mais, que leva a crer que não é filha dele, mas sim uma possível namorada ou uma possível esposa. E o Cláudio, ele acabou ficando com uma imagem negativa no mercado das criptomoedas porque as pessoas não acreditaram na história dele de que ele fez uma coisa muito bem feita, estruturada, que era o grupo Bitcoin Banco e a Negocie Coins e tudo mais, fez todo aquele esquema do dinheiro girando e tudo. As pessoas acabaram não acreditando na versão dele. O julgamento pelo qual ele passou também mostrou isso, que as pessoas não acreditaram na versão da história dele. Ele acabou sendo preso. E agora que ele tá solto, muita gente que acabou não recebendo o seu dinheiro de volta, ficou com a grana presa até hoje e não se sabe pra onde foi esse dinheiro. essa galera tá aí de novo querendo o dinheiro de volta, né? Então, diante de muitas cobranças e muita coisa que aconteceu aí, a rede social dele acabou sendo acessada e o pessoal viu, peraí, você tá por aí andando, comemorando com essa mocinha, com essa garotinha e tudo mais, né? Tudo bem, imagino que ela tem mais de 18 anos, né? Pela cara, deve ter mesmo. Mas, tá aí comemorando com essa mocinha e tudo mais, né? E o nosso dinheiro, né? Meio que ficou uma situação tanto ruim, então o Claudio foi lá e xablau, né? Pagou a conta dele antes que a situação piorasse. E pra tristeza geral da nação, dinheiro travado na Celsius é da empresa e não dos clientes de justiça. Para espiar disso aqui, mano. Ô, louco! Então, assim, a Celsius ficou com um monte de dinheiro das pessoas, enfim, o dinheiro travado ali. A galera, então, colocava dinheiro na Celsius pra ter um rendimento, então a Celsius faria um empréstimo pra uma outra empresa, essa empresa ia pagar esse empréstimo com juros, e em troca, a Celsius compartilharia parte desses juros com os investidores, com quem colocou o dinheiro lá dentro. E agora, foram ver, a Celsius realizou um péssimo conjunto de trabalho, resultou na quebra, na falência dela, muita gente perdeu dinheiro, muita gente perdeu toda a vida de trabalho, e o pouco dinheiro que tem lá dentro, a justiça olhou, opa, não, esse dinheiro não é das pessoas. Como assim, cara? Esse dinheiro é da Celsius, né? Mas é claro que isso é só um juridiquês, né? Porque no fim das contas, as pessoas vão entrar com a ação e fazer com que o dinheiro da Celsius seja usado pra pagar a quem ela deve. Mas ainda assim, é um absurdo em cima de outro absurdo. E a crise no mercado das criptomoedas continua feia. Empresa de criptomoedas que seria vendida por 1,5 bilhões de dólares e está prestes a fechar e demitir em massa de site. Então, a empresa é a Wired... Eu não vou saber... Desculpa aí a pronúncia do inglês, pessoal, mas enfim. Eu vou falar assim, Wired Payments. Então, uma empresa voltada a pagamentos com criptomoedas, ela estava aí pra ser vendida por 1,5 bilhões de dólares, né? E um ano depois, está pra falir. Ainda bem que o comprador não comprou, né? Quem que era o comprador aqui? Tem o nome da empresa. Comprada pela fintech americana Bolt Financial. Nossa, então eles quase realizaram a compra. Agora os caras estão dando aquele suspiro. Ufa! Ainda bem que a gente não gastou toda essa grana por uma empresa que ia acabar falindo. Ainda bem que a gente não gastou.